E aí foi quando eu fui visitar eles para mostrar a música, aí meu amigo, pronto, eu não era pateído, eu não era pateído, aí eu cheguei lá, uma farofa medonha, gente, muita gente, e aquela lá na Itaoca, Sarrinha, né? E uma alegria, eu encontrei Dona Bil novamente, lá na IRCD, ela com a bolsona de óculos, gorda, ela olhou para mim e disse, você é o garrafinho? Eu falei, sou. Tem uma novela que vai sair agora, a novela chama-se Pé na Jaca. Faça uma música para mim, para o meu filho, eu conheço o filho, é o Wesley. Ah, garoto safado, é, tá certo. A senhora está por aqui, no escritório, eu estou fechando aqui pelo escritório, como eu estava fechando no escritório, eu disse, não tem problema, é dentro de casa, fazer a música. Aí eu fiz, eu estou com a onda de azar, para, para, eu enfiei o Pé na Jaca, para, para, cuidado para não vacilar, para, para, senão um dia você também vai pisar, perdi meu emprego, a mulher me deixou, eu bati meu carro, um ladrão me roubou, a cerveja está quente. Aí eu fiz a música, Pé na Jaca. E ela gravou a música e estourou com ela, a música. Começou a fazer a zoada, uma música assim, nada a ver, uma música, tema de novela, né? Foi para a novela mesmo? Não, não foi para a novela. Ela fez no gancho, para pegar o gancho, o hype da novela, né? E aí foi quando eu fui visitar eles, para mostrar a música, aí, meu amigo, pronto, eu não era pateiro, eu não era pateiro. Aí eu cheguei lá, uma farofa medonha, gente, muita gente, e aquela, lá na Itaoca, a Serrinha, né? Serrinha. E uma alegria, não que lá no Carlinhos não tivesse isso, mas assim, eu me senti literalmente dentro de casa. Sabe? Um povo simples, sabe? Povo acolhedor, assim como também o pessoal do Rogério Bil. E aí eu disse, macho... Você se identificou com o ambiente? Eu me identifiquei com eles, com todos dali, sabe? Assim, todo mundo, uma felicidade, uma loucura. Fora do que, assim, você vê o cantor, aquela coisa, você imagina, se não, esse cara é intocável, ele não fala com ninguém. E o Wesley bem humilde e tal, tal, tal. E ele sentou e ouviu, eu cantei essa e cantei mais umas oito músicas. E eles pegaram cinco músicas. Fora essa. Nessa época, eu levei um caderno, né? Eu tinha um caderno, com as músicas anotadas. E aí eu comecei a frequentar o Wesley. Eles romperam, eu não sei o porquê, na época, depois eles romperam, a Galô do Safada foi para outro canto e tal. Mas eu continuei frequentando a casa do Wesley. Mas para tu começar a frequentar lá, tu teve que... Romper com o Carlinhos? Sim? Não, não. Não era exclusivo? É, mas ele não... Queimou ruim, não? Não, ele não queimou ruim, não. Tipo, ele não ligava. Porque ele queria que eu levasse as músicas que eu fizesse, primeiro eu mostrasse a ele. Só é? Mas se ele não quisesse, então ele não queimou ruim. Porque eu fazia exatamente isso. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, arroba Arlindo Orlando.